Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual No céu Uma estrela então brilhou E eu escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço ao Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Não é meu mal É meu coração Querendo te encontrar Me lembro bem A primeira vez Chorei Nos teus olhos eu encontrei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor No céu Uma estrela então brilhou E eu Escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço ao Deus Agradeço ao Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Não leve a mão É o meu coração Querendo te encontrar Oh, 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 oh Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço ao Deus Agradeço ao Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Não leve a mão É o meu coração Querendo te encontrar Não leve a mão É o meu coração É o meu coração Vai adorar um banho. Ah, mas depois ela vai estar com bastante água. Eu vou encher bem o banheiro, eu vou encher na banhinha com bastante água. No inverno, principalmente, a nuvem que eu enxergo, não fica... Parece até rindo, olha a lente. Parece até rindo, rapaz. A impressão que ele fica na barriga, o jeitinho que ele fica, o jeitinho que ele fica na barriga, mesmo assim. Ei, amor, um boteiro. Muxo ou limão? Faça a boca não. Estou fazendo um bocato na nada. Se liga, eu estou cirúrgico, eu estou cirúrgico. Já gostava que o milagre do nascer Devei viver ou existir Outra vez Acontecer Eu sou milagre do nascer Eu sou milagre do mirar Milagre do guiação Eu sou o milagre da vida, milagre da criação Eu sou o milagre da vida, milagre da criação Eu sou o milagre da vida, milagre da criação Eu sou o milagre da criação Eu sou o milagre da criação